Boa tarde, eu sei que vocês estão trabalhando, mas eu posso apresentar minha mágica pra vocês, é de graça. Boa, gente. É de graça, é um momento raro aqui no Rio de Janeiro, hein. Vamos lá. Posso fazer? Aqui, ó. Tá vendo essa caneta? Essa caneta não tem nada a ver, a magia vai acontecer aqui. Em um... Em dois, fica ligado, hein. Em três... Aqui. Sumiu a caneta, mas não sumiu, porque tá aqui. Não é mágica, é magia. Magia não funciona. A mágica acontece agora, me empresta o seu celular. Ih, tá branco. Me empresta o celular, alguém, só pra eu colocar aqui e mostrar pra você. É bem rápido. É bem rápido. Você segura o pano aqui pra mim, por favor. Ah, meu pai, a magia. Ô, normal, eu vim de trabalhar fazendo mágica. Ele vai mandar a senha lá pra sua mãe. Tem muito nude aqui? Ih, rapaz, é perigoso. Tá até balançando aqui, ó. Tô sentindo a vibração. Em três, quando eu contar até três, você puxa o pano pra mim. E você vai ver a mágica. Em um... Em dois... Em três, perdeu! E você vai ver a minha mãe. E você vai ver a minha mãe. E você vai ver a minha mãe. Legenda por Sônia Ruberti